As imagens impressionam e mostram o caminhão já dentro do rio Pampan. Esse local fica na zona rural da cidade de Carlos Chagas, a mais de 100 quilômetros aqui do município de Teoflotone, no Vale do Mucuri. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu na tarde do último sábado, dia 26 de março, na zona rural do município. O boletim de ocorrência diz que o motorista do caminhão VW 17.250, veículo tipo tanque, transportando leite, ao tentar passar por uma ponte, veio a cair dentro do rio Pampan, com as rodas para cima. O condutor foi identificado como José Carlos Rodrigues, ele tinha 45 anos de idade. O motorista ficou preso no interior da cabine e acabou não resistindo e morrendo no local. O corpo foi retirado e levado para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal. As causas do acidente ainda serão investigadas. A polícia ainda informou que a retirada do veículo ficou por conta do proprietário. O caminhão havia acabado de carregar com leite e, segundo informações, seguia sentido Carlos Chagas para descarregar no laticínio do município. Da sala de redação, repórter Elvis Passos para o plantão da Rádio e TV Imigrantes. Obrigado. 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 Obrigado.